Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Ronald, da Reihau. Eu tenho um recado especial para vocês da Rede Sim. Eu quero falar hoje um pouquinho para vocês sobre como remover o esbranquiçado da fita de borda, mas somente após a vinheta. Bom, vamos lá. Primeira coisa, vou começar da frente. Eu tenho uma fita de borda que já está bordeada, um painel com uma fita de 1mm, o famoso ABS, que o pessoal chama no mercado. Eu vou remover isso aqui e você vai remover isso da melhor maneira. Você pode usar uma poupia, você pode usar um refilador, uma plana, a ferramenta que você tiver. Todas as ferramentas dão certo, cada um tem a sua maneira para poder trabalhar o seu processo, tá? Então, eu vou remover e a gente já volta aqui. Removido, né? Vocês estão vendo que eu estou com o refilo aqui, é o milinto, né? Então, eu removei isso aqui, vocês já vão conseguir ver que tem um esbranquiçado bastante forte. Mas esse esbranquiçado é normal, né? Que nem eu já expliquei algumas vezes em outros vídeos, o esbranquiçado acontece porque você está agredindo o material. Então, você está rasgando o material para remover o excesso. Esbranquiçar é natural. Qualquer plástico vai esbranquiçar. Agora, como é que eu vou remover isso aqui? Primeiro, eu vou bolear, eu vou usar uma plana de raio, né? Vou usar a ferramenta que alguns já conhecem, eu gosto bastante de usar ela, que é para tirar essa aqui na viva, né? Então, isso aqui está aqui na viva, eu não posso entregar o móvel assim para o cliente. Eu vou remover só metade para vocês verem a diferença do esbranquiçado até do boleado, tá? Então, vamos lá. Mas, né? Pego, faço o apoio, inclino para frente para poder empurrar. Ou assim para puxar, né? O cavaco sempre bastante fino, né? Tem que ser pouco assim para a ferramenta não trepidar. Ouve que o barulho já começa a tirar o todo o excesso do material que eu queria, eu já estou boleado. Então, aqui já dá para ver uma coisa bastante interessante. Você vê que ele está boleado, ainda tem uns esbranquiçados, né? Isso aqui já está diferente desse outro lado aqui, que é onde está só quadrado. Aqui está aqui na viva, e já está boleado. Só que, eu recuperei a cor, só que ainda está um pouco esbranquiçada, ela está um pouco fosca. E isso aqui é como se fosse um... Isso aqui é um frejó, né? Eu quero ele brilhante, eu quero uma cor mais viva. Como é que eu faço isso? Eu tenho que transferir calor para esse material. Aí eu consigo recuperar o brilho do material da cor. Posso usar, por exemplo, que muita gente usa, né? Eu estou com um pedaço de couro aqui. Isso aqui é um couro reconstituído, nós vamos usar exatamente isso. Então, eu pego, vou usar essa ferramenta, mas um toco de MDF, alguma coisa do tipo, não precisa nem colocar muita força. Eu vou fazer só metade do que eu fiz aqui, né? E aplico assim, ó. Coisa pouca, ó. Ó, o pouco que eu fiz, nem botei muita força. Olha como eu já consegui levantar o brilho aqui, né? Se vocês olharem no detalhe, todo esse brilho aqui, ó, a transição do brilhante para o bolhado fosco. Isso aqui já está diferente disso. Aqui eu já tenho uma cor vibrante. Aqui eu tenho a cor do frejó, que é esse laranja marronzinho, só que fosqueado. E aqui totalmente branco, que é onde eu não dei nem acabamento, só removi o excesso. Bom, gente, é isso que eu queria passar para vocês. São dicas simples que você pode usar no seu dia a dia, na sua marcenaria, e onde você consegue colocar mais qualidade no seu móvel que você vai oferecer para o seu cliente. Se gostaram, deixe seu like, comentem e compartilhem.